Salve galera que acompanha o Fandrive, hoje eu tô aqui na Panda Garage e a gente vai mexer um pouquinho no Civic Eu tô com um barulho chato, muito chato no carro, um barulho de semi-eixo E hoje eu vou mostrar aqui qual que é o problema que a gente vai resolver, como que a gente vai resolver Vou mostrar a troca pra vocês e apresentar também o Diego aqui, meu brother, que vai ajudar e ser parceiro aqui nessa nova empreitada do Fandrive A gente vai mostrar um pouco aqui de como que tá sendo o serviço, qual que era o problema com a peça, a peça nova E eu vou fazer o test drive com o carro e espero que todos os barulhos sejam sanados porque tava muito chato galera Então vamos lá conhecer o espaço, trocar uma ideia com o Diego e ver o problema do SI Bom galera, vamos entrar aqui na Panda, tem uma rondinha ali, tem um Tiburão, tem uma Forester bem legal Várias lasainhas né, do jeito que a gente gosta Tem um Calibra e o SI tá aqui, mas eu já mostro pra vocês Vamos trocar uma ideia ali com o Diego A gente pode dar uma olhada aqui nos carrinhos que estão por aqui Olha esse Civic aqui Eu acho que ele não é um VTI, pelo que estavam me falando Que esse B16 foi colocado aqui, ele tinha um D16 Então eu acho que é um Civic SI Vou confirmar, mas tá bem bonito Motorzão B16 Coletorzinho aqui, uma cena Já gravei lá com os caras, gente boa pra caramba Um azul bem bonito Só botar umas rodinhas e já fica legal Aqui a Forester também do Blitz Fala galera, então tô aqui com o Diego Beleza A gente vai resolver aqui o problema do SI Que é um problema de semi-eixo Ele já viu o barulho ali, tá um barulho feio né Tá um chocalhozinho ali Tá um chocalho Mano, o que você acha que tá rolando ali? Provavelmente ou folga na homocinética ali Na ajuste deslizante lá do roda Ou mais comum na tulipa mesmo ali na triseta Tem um calo e começa a fazer barulho É, a gente já levantou esse carro Quem descobriu esse problema pra mim foi o Diego Que eu já via tendo problema com barulho no carro há muito tempo Mas ele foi aumentando e nos últimos dias tá terrível A gente levantou aqui né, você lembra que a gente levantou no elevador Dá uma balançada Dá uma balançada Suspensão como um todo Não achamos nenhuma folga Só no semi-eixo mesmo que Ficou freando e acelerando né Com carga, engrenado Engrenado Pra ver se achava folga E aí na tulipa ela começou a fazer um chocalhozinho e se mexer Bem familiar ser tulipa ainda É comum né Você falou que até tem mais um SIGTA ali Que tá com esse problema E tem esse aqui também A gente tá montando aqui um projetinho nele Também tá com o mesmo problema E aí, me fala desse É um VTI esse carro? É, ele é um SI É um SI Agora passou O dono dele passou o motor De 16 pra B16 né Ele não fez isso Só com a gente Mas ele trouxe pra gente Fazer algumas implementações Colocar o ar-condicionado pra funcionar Colocar a direção hidráulica pra funcionar Vamos ver Vamos ver se Vamos causar Abre Abre o capô dele aí Essa cor é É pintada Essa cor É pintada É do Fit Tá cor bonita né Ó no sol ele dá mó brilho Dá um destaque legal Da hora Mas sim nessa cor ia ficar bonita Aqui a gente já tirou O condensador Desmontamos o condensador Desmontamos o compressor de ar-condicionado E a bomba da direção hidráulica Que vai toda aqui né Nessa parte aqui né O condensador vem aqui né O compressor de ar-condicionado vai aqui E a bomba da direção hidráulica vai aqui Tá Aí tem alguns modelos que não tem a direção né E aí a correia passa direto Esse como tem direção também A polia é dupla ali Então vão dois correias separadas Não é uma correia só Ah é verdade Três correias né Então o alternador que é a primeira Aí você tem a segunda ali E tem a terceira que é da direção hidráulica Legal B16 Saudades desse aqui Saudades do meu Queimador de óleo Queimava bastante Mas era um motorzinho legal É um motorzinho divertido Bem interessante E o cara vai fazer mais coisa nesse carro aí Tem tipo Projetinho em mente Projetinho bem extenso aí pra fazer Uma coisa bem diferente nele Por enquanto ele vai andar Aspirado aí Mais pra frente ele quer colocar um kit turbo né Não, animal Umas modificações aí Mas o carro tá bem bonito mesmo O escapamento é fui noto Do coletor até o final É, eu vi aqui meu Bem legal Inclusive eu já gravei com os caras lá da Ana Macena Pessoal Um trampo bem bonito É, o pessoal manja Carrinho legal Show de bola Deixa eu mostrar aqui o interior Ó, tá bem inteirinho o carro aqui por dentro É legal o acabamento né Tipo Tecido Aí a gente vai montar essas coisinhas aqui Então vamos tirar esse parafuso Pintar ele de preto Colocar a vailinha Deixa tudo bem bonitinho É, senão fica feio né É Mas o carro é bem inteiro mesmo É legal que esse carro ele dobra aqui E fica Parecendo uma picape né Ele abre aqui a tampa também diferente Show de bola Então vamos lá pra esse E daqui a pouco a gente volta Ó, o Diegão trabalhando aí Vai mostrar o barulho Que tava rolando aqui no SI ó Vou segurar aqui ó Pra mostrar a folga né Fora essa folga que tem aqui Já tá sem a porca aqui da Da Mucinete Você empurra ó Ó o tanto que demora pra encostar lá É, esse aí era o maldito barulho Que tava Tirando o meu sossego mano Impressionante como um barulhinho Você já fica louco né É muito torque Muito torque faz isso aí Olha aí o menino Já tava vazando né É Eu acho que foi essa ponta aí Que eu já tinha trocado a coifa Não pode ser Ela tá com uma folguinha também né Pode crer Não, bom que já troca tudo Já resolve né Dois problemas Eu acho que ali vai tá bem moída Tá vazando aí Tá que não Um pouquinho até Esses caras Cupinha é assim mesmo Muito torque Muito torque é o que chama isso aqui Isso chama muito torque Que é Que é 40kg de torque É 2000rpm É assim A 20brpm É A estourada não tá Tá quente É, criou um degrau aqui fora Tem um calinho aí Tá, ó Passa o dedo que você vai sentir o calo Ah não é pra ter isso aí Não, tem aqui também Não, aqui ó Depois do dente aqui Não tá com muito Não tá folga não Não foi Mas o barulho ali Era sinistro né É Pode ser que era conjunto também né Aqui também já tem uma folguinha E bate os dois É Aí um soma com o outro Já fica uma bosta Aí vira um bora Aí vira um bora GSP Vamos ver Testar se é boa Passar uma gratinha agora da velha Aqui Aproveitar Bom que a A parte já vende tudo montadinho assim Ah então Nossa Bem melhor Bem melhor né E não é tão caro Tipo compensa Quanto que você pagou Esse aqui tudo? Foi acho que 490 500 e pouco Não é tão caro Não é Você viu como que tá aqui o da Esse sim O que é que é? Esse também tá Esse lado É que esse já tá solto Mas ó É É mesmo problema Mas olha a diferença né Olha o tamanhinho Esse é o 1.7 né É O VTEC 1.7 Manual Manual? Míssel Legal De fazer a rarice É Ali do Sertões tá aí É um carrinho legal mano Show de bola Estou pensando em comprar um sim Olha lá Tá sendo Tá andando com mais influências Não faz isso com a sua vida não Eu já pensei em comprar um Subaru É bom negócio? O vendedor de Subaru Disse que sim Eu gosto mano Sempre gostei Passa raiva? Qualquer dia a gente faz um vídeo com ela Só olha Só olha Lá usa o que mano? Lá? 1040? Lá tá usando 1040 Acima do nível Pra nunca faltar Puta ó Força Nossa Que diferença Outra coisa Sai louco Hoje eu tinha o mais feliz da minha vida Nossa Vou acabar com o barulho Você tá maluco Barulho muito chato Parece que o carro tá desmontando Racing é barulho de câmbio forjado Turbina enchendo Nada Eu só vou te deixar o volamento estourar Igualzinho Vamos lá É absurdo Absurdo Engraçado Engraçado como você não vê fora tanta folga assim né Não vê mano Ele encaixa aqui Ele encaixa aqui né Aí o rolamento vai aqui Tá E o cubo tá aqui fora Entendi Então ele entra pra alimentar Provavelmente ele tava fazendo tanto movimento assim ó Pode cair Ele amassou Deu amassada boa até Pode cair Ó aqui também Tá meio mastigada né É É isso mesmo Rachado Pior que mano Isso aí vou te falar Tá bom da serra Muito buraco É Olha aí Aqui lá ele fica assim né Tá abando as trevas É isso assim Aí ele fica fazendo isso aqui ó Aí tem muito torque É muito torque né Aí a peça não aguenta Não faz quando tem muito torque É Adeus semieixo Muito obrigado pelos serviços prestados Pode ir embora Zerou aí Diagão Zerou Bora ó Ó Aí sim Nem ouve Zero barulho Agora Dá um test drive aí Vai Tem que fazer Ver quais outros barulhos tem Espero não achar mais nenhum Outros Agora vou ouvir outros Esse era tão alto Que não deixava eu ouvir É Ele abafa É Mano Já não Nossa velho Isso é louco Você não andou aqui antes né Não andei Infelizmente não andei Nossa eu passava aqui já fazendo Sério Nossa Terrível Ah mas se tiver sentindo falta A gente monta outro Não tem problema Se alguém quiser um pouco de barulho Aí o carro tá muito silencioso Só escape direto não tá dando conta Não tá dando conta Pode botar uma escolinha de samba Falei Falei já é um instrumento pro carnaval Com certeza Super chocado E tem filho aí Se quiser Nossa mas outra coisa Engraçado né E o pior é que você Não sente Essa folga propriamente dita né Direto Não Tipo assim Eu senti um pouco Nessa situação aqui ó Tipo eu tirei o pé E acelero Tirei o pé e acelero Eu andava tipo um toque toque É Você sentia aquele tipo É que é justamente isso A 3Z Ela cria um carro lá da Tulipa E ela começa a bater ali É tipo ó Eu tirava o pé Nossa Eu sentia Agora tá perfeito Ploque Ploque É Sentia um Ploque muito feio Aí o bom é que esse outro semelho Esse semelho está sem folga nenhuma Conferir também É verdade Então De semelho você está Pelo menos por enquanto Por enquanto Mas como o carro tem muito torque né É O carro é muito torcudo né Embaixo Se quiser colocar a ponta de eixo de Master Fazer a adaptação Semelho do cato É Um bolachão Ah com certeza Outra coisa mano Mano mas de fora Eu passava no prédio Aí no meu prédio Você tem que tipo Botar a mão Num leitor digital E ia ficar sempre um guardinha do lado Aí eu parava assim O guarda ficava olhando assim Tipo Ah tem alguém aí dentro É Tem alguma coisa errada nesse carro aí Tem um duende ali no Aqui tá bom Porque ó Aqui tá cheio de buraco Olha o torque vindo Ai meu Deus Nossa perfeito Eu passava pra segunda Mano parecia que ia cair o câmbio no chão Isso é louco Dá até medo né Dá até medo mano Você passa assim Você vai triscando na manopla Tá ligado Eu tava com medo que pudesse ser Outra coisa Tá ligado Além Além disso É além disso Mas meu Tá perfeito Tipo Eu percebi esse problema muito embaixo Então fica aí o O auxílio aí Pra quem tem um carro Que tá fazendo algum barulho Semelhante Ou algum outro Assim É E a gente tem um histórico aí Já tem outro Eu sei que a gente trocou também Que é do Victor É verdade Inclusive ele tá vindo aí Que é outro vermelho também Outro vermelho também Que afinal vermelho corre mais Com certeza Ninguém Poucas pessoas sabem disso Mas É Deixa o mundo saber disso Não que Vai dar ruim Todo mundo vai querer pintar o circuito de vermelho Vai dar ruim Então demorou Legal Valeu Obrigado Show de bola Acompanha o canal Fandrive Não se esqueça de se inscrever Acione o sininho aí E logo mais Mais vídeos de SI Aqui na Panda também Com o Diego Que o cara manja A gente vai fazer uma parceria bem legal aí Pra trazer mais conteúdo de mecânica Mostrar os problemas aí Mostrar os projetinhos E Mexer em carro Bastante coisa diferente Bastante coisa diferente E tamo junto Valeu galera Falou